Não sei mais se eu te quero Essa paixão me pegou de jeito E quando a gente se apaixona Tudo é perfeito, não há perfeitos Achei que ninguém mais, nada mais Ia tirar você de dentro do meu peito Mas de repente tudo se molde Você já não é mais aquele grande amor Melhor é resolver pra gente não sofrer Ontem não vivia sem você Hoje não me importo te perder Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar guardada na memória Nossas provas de beijinhos Os momentos de carinhos Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar guardada na memória Nossas trocas de beijinhos Os momentos de carinho Não sei mais se eu te quero Essa paixão me pegou de jeito E quando a gente se apaixona Tudo é perfeito Não há perfeito Achei que ninguém mais, nada mais Ia tirar você de dentro do meu peito Mas de repente tudo se molde Mas de repente tudo se molde Chegou ao fim a nossa história Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar guardada na memória Nossas trocas de beijinhos Os momentos de carinho Nossas trocas de beijinhos Os momentos de carinho Acabou